Salve, salve rapaziada! Bem-vindos a mais um vídeo de Fall Guys. Sim, o nosso Fall Guys atualizou. Temos um mapa novo, os mapas que já tinham no game também recebendo atualização. Ficou bem legal na minha opinião, eu curti e vou mostrar agora um pouco pra vocês. Então já deixa o like, se inscreva no canal e comenta o que você achou dessa última atualização do Fall Guys. Você viu bastante coisinha nova. Agora pro vídeo. Vamos pegar a viking aqui, fêmea. Deixa eu equipar aqui, parte de baixo, parte de cima. Tem essa cura aqui também. Vou pegar enfeitiçado aqui, vamos gastar nossa grana. Bora lá, rapaziada. Beleza, vamos lá. Vamos testar a viking aqui, rapaziada. Deixa eu botar a seleção nova, vamos ver se a gente encontra jogo, né? Vamos lá. Pelo jeito não é mapa atualizado não. Pô, triste demais. Uma coroinha aqui nos mapinhas novos seria interessante, né? Uma vikenzinha safada. Ô, louco, já caímos aqui. Cara, esse mapa aqui, velho. Esse mapa aqui é fácil, mas a galera acaba se complicando, ó. Só vai seguir... Se todo mundo seguir pelo meiozinho aqui, não dá problema. Cadê meu espaço? Ai, não, 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 não. Agora vamos ficar aqui, tem que esperar abrir aqui. Bora, 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 se manda. É, sem atualização aqui. Nossa, o cara voando. Ai, 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 ai. Boa. Não, o maluco me empurrou ali. Caramba, velho, não é possível. Nossa, se perder... Mano. Nossa, se perdesse no primeiro aqui, eu ia ficar chateado. Deu bom. Mapa novo, hein? Confesso que achei o mapa bem legal, tá? Poderia ter feito mais mapas novos, mas isso aqui ficou legalzinho. E não é complicado de passar. Bom, na verdade, tem uma observação aqui, rapaziada. É a primeira vez que eu jogo nele, sendo no segundo round. Ai, caramba. Geralmente, eu jogo nele no primeiro round. E aqui só passam 29. Boa. Então, eu não sei se vai ser mais complicado passando só 29. Se vai ser tranquilo igual. Esperar. Pior que vai chegar, galera. Eita, os caras chegam empurrando já, mano. Os caras vêm nervoso. Boa. Simbora. O que vai diminuindo a parada, mano. Sai fora, mano. Boa. Caramba, vem, 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 negocinho. Nossa, o cara saiu voando ali. Boa. Nossa, pensei que não ia dar. Pensei que não ia dar. Deu um pulão. Boa. Caramba, viajei, mano. Pior que agora eu tenho que ficar cuidando aqui. Eu viajei de... Cara, eu fiquei... Ai, viajei muito, mano. Nossa. Pra cá, pra cá, pra cá. Beleza. Boa. Fala aí, banana Pedro. Banana Pedro caiu. Agora é só esperar aqui. Boa, vamos passar, vamos passar. Deu boa, hein. Deu boa demais. Ninguém segura a viking. Vamos lá. Mapinha da ansiedade. Esse mapa não teve mudança nenhuma. Será que adora soltar umas frutas também ali nos murinhos, né? Ai, a galera já vem nervosa, meu Deus do céu. Ah, não. Bora. Nossa, consegui o problema que estão trazendo pra trás. Não sei pra quê, né? Que bicho... Bicho idiota. Vai, empurra aí, filhão. Empurra mais um pouquinho. Empurra mais um pouquinho. Não! Caramba, velho. Olha isso, mano. Vai, vai. Um de cada vez. Boa. Achei que ele não alcança não, né? Me derrubaram, mano. De novo tem o carinha puxando, mano. Tem o carinha troll muito chato nessa partida. Ai, não, não, não. Ferrou, tem que vir aqui. Nossa, não consigo subir. Vai, 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 vai. Caramba. Bora, 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 bora. Vamos arrancar daqui antes que dê ruim. Boa. Caraca, futebolzinho atrapalhado. Será que... Mudou? Não, esses martelinhos já tinham nessas posições. Acho que não mudou muita coisa, não. Tá igualzinho. Mudou muita coisa, não. Tá igual, né? A única coisa que eu dei ruim aqui é que eu peguei o time amarelo, né? Tira pra lá, tira. Não, não, o martelo vai pegar nela. Caramba. Boa. Nossa, o maluco salvou. Vai, martelão. Vai, viking. Boa, vikingzão. Caraca, ferrou. Não, caramba. Tomou um empate. Boa demais. Nossa. Cara, olha isso, essa bola. Nossa, os caras fizeram gol contra, mano. Vai lá, não. Vai lá, não. Ele ficou até parado, mano. Puxei tanto que o cara ficou até parado. Boa, passamos, passamos. Boa. É final, hein. Ah, não, mano. Essa é final, não, velho. Caraca. Quase derrubei o galinho, mano. O bicho deve dar pistola. Parei, parei de puxar já, hein. Caraca, vai dividir a galera aqui. Eu fiquei com o galinho e com o dragãozinho. Os dois que eu enchi o saco. Nossa, quase que ele me levou. Um já foi aqui. Boa, adeus. Nossa. Aí eu fui embora. Que droga, mano. Foi da hora, foi da hora. Vai. Tava no modo guerra, puxando todo mundo. Não deu, não deu. Pelo menos todo mundo que eu puxei foi embora. Mapa novo, pelo menos. Vamos lá. Pô, eu, maluquinho. Ah, ele vai pegar ali, ó. Eu vou sort, mas eu consigo pegar ele. Sim, mana, sim, mana. Vai ser primeirão aqui, hein, rapaziada. Doutrinamos nessa, hein. Dá pra fazer a dancinha aqui ainda, ó. Doutrinamos, hein. Mandamos bem demais. Tem, hein. Caraca, que da hora, moleque. Olha isso. Mano do céu. Tem que ter cuidado pra não perder aqui. Ai, ai, ai. As frutas estão vindo aqui. Ô, louco. Mano. Vai dar ruim pra mim aqui. Eu tô preso. Meio que tô preso. Nossa senhora. Tá tenso demais. E não tem mais aqueles blocos gigantescos, velho. Ficou muito difícil. Caraca. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu vir pra cá. Beleza, tô de boas. Passamos. Nossa, ficou muito difícil. Ficou iradaço, mano. Iradaço esse mapa. Cara, curti demais. Ih, jogo de equipe. Pra me tirar da final é dois toques, né. Bom, aparentemente tá tudo igual. Ó, os amarelinhos já encheu o saco, mano. Como pode, né, mano. A gente vai pegar o pirulitão aqui. Ferrou. Ai, vai, 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 vai. Boa. Tem que alguém... Tem que alguém ali na dobrinha. Tira. Isso. Os amarelos vão vir encher o saco aqui. Tem que alguém ir lá. Olha aí, ó. Que povo nojento, ó. Já puxei um. Só puxar outro. Não, como é que um amarelo vai conseguir ganhar todo mundo? Adeus, amarelo. Eles foram encher o saco do vermelho também. Passaram ainda, mano. Que raiva. Não era pro amarelo passar, não. Ô, louco. Está atualizado também. Botaram umas foices gigantescas. Velho, se eu conseguir pegar aquele primeiro, vai ser bom. Vamos ver. Ai, pegou. Foi mais rápido que eu, safado. Safadinho. Pô, aparece um douradinho agora aqui pra mim, né. Ia ser lindo. Não, tem aqui, ó. Peguei. Não. Não, de novo. Cara, pior que só passam oito, velho. Cadê a dourada, mano? Caramba, me atrapalhou. Eu ia pegar lá. Ai, a douradinha lá. Está muito longe. Não vai dar. Pegou. Mandou bem, mandou bem. Caraca, já cinco passaram, moleque. Inacreditável. Ah, não. Vou perder. Certeza. Só com dourado pra me salvar, manos. Uf. Vamos. Bora, viking. Você merece, hein. Você merece. Ah, não. Me puxaram. Me puxaram. Ah, moleque. Que raiva, mano. Nossa. Mano. Vai, caramba. Levanta. Meu Deus do céu. Já era, né, mano. Só sentar e chorar agora mesmo. Ai, tristeza. Eu pego um pirulitão aqui pra atrapalhar pra caramba. Vai, criatura. Ó, tá todo mundo lá já. Vai, todo mundo se puxa aí. Não, não, não. Deu tudo errado. Tudo errado. Me puxaram lá no início. Puxa eu não, cara. Pequena acrobata. Bom, da hora. Vimos vários mapas atualizados, pelo menos, né. Coroa não veio. Triste. Choramos. Mas tá bem legal esses mapas atualizados e o novo mapinha. Baseada. Não deu pra sair com coroa. É verdade. Porém, deu pra dar uma olhadinha que todos os mapas aí, mano. Pelo menos os que a gente pegou. A maioria deles, né, foram atualizados. Eu gostei bastante. Cara, gostei bastante. Não sei se vocês notaram, mas o meu jogo tá em português. Antes eu não conseguia botar de jeito nenhum, porque eu tô aqui no Canadá. E essa atualização agora permite. Também tivemos atualização no nome. É meio aleatório, mas agora não fica aquela numeração pra quem joga no PC. Você pega um nome aleatório e coloca lá. Enfim, gostei do que vi. Espero que eles continuem atualizando. E, velho, vamos ver o que vai acontecer com o Fall Guysinho. Tamo junto. Vamos buscar de mais coroas. Pode deixar, tá? E fui.